Música Bienvenue a L'Incroyable Univers avec Elisa Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman E hoje você vai aprender a descrever uma pessoa em francês Então, a gente vai começar dividindo a nossa aula em três pedaços Na primeira parte você vai aprender a descrever o rosto da pessoa Na segunda parte o cabelo da pessoa E na terceira parte o corpo da pessoa Alors, c'est parti! Para a gente começar a descrever o rosto Um dos elementos mais importantes Porque é uma das primeiras coisas que chamam a atenção das pessoas É a cor dos olhos La couleur des yeux E aqui a gente já tem uma curiosidade Porque um olho a gente fala Repete comigo Agora, dois olhos eu falo Se for no plural já vira Quando eu falo da cor dos olhos Eu falo exatamente como em português No plural A cor dos olhos Então vou falar La couleur des yeux Para você então falar da cor dos olhos Você vai usar o verbo avoir Então sempre você vai escolher o sujeito que você quer O verbo avoir conjugado para esse sujeito E vai completar com a cor dos olhos Por exemplo Quando eu quero falar da forma dos olhos Eu posso falar Aqueles olhos amendoados Agora, se a pessoa for oriental Les yeux bridés Très bien Dito isso, falamos da cor dos olhos Eu posso falar das características peculiares de um rosto Por exemplo Ah, faltou uma coisa que você deve estar pensando Agora que a gente descreveu todo o rosto Vamos à segunda parte Agora vamos descrever o cabelo Afinal de contas É também um dos cartões de visita De uma pessoa A gente fala Les cheveux longs Quando a pessoa tem cabelos compridos Les cheveux mi-longs Quando a pessoa tem o cabelo até o ombro E a gente fala Les cheveux courts Quando a pessoa tem cabelo curto Se o corte for chanel La coupe au carré La coupe au carré E se tu é como moi E que tu é uma frange J'ai la frange La frange La couleur des cheveux A cor do cabelo Je peux avoir les cheveux blonds Loiro Les cheveux blonds E aí eu vou falar para uma mulher Ela é blonde E para um homem Ela é blonde Não vou falar o D no final desse Agora se a pessoa for ruiva Eu vou falar Ela é russa Ela é ru Ela é russa Ela é ru Cuidado de não pronunciar Russa Afinal de contas Russa é russa E não ruiva Russa é ruiva Percebeu a diferença? Então repete comigo Russa 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 Ruiva Um tem biquinho O outro não tem Para homem já é mais fácil Porque é rou Rou Que é diferente de Rue Rue Que significa rua Em francês Bom E Elisa Como que eu falo Se a pessoa tem cabelo Castanho Ou cabelo preto Les cheveux Châtain Châtain seria castanho E eu posso Dar a nuance Falando Châtain clair Châtain foncé Ou alors Les cheveux marrons Ou encore Pour terminer Les cheveux noirs Cheveux noirs Cabelo preto Presta atenção Porque sempre que eu falo do cabelo Eu falo também no plural Em português Eu falo O cabelo Mas em francês Se você falar Le cheveux Vai ser um único fio de cabelo Para falar no plural Les cheveux Les cheveux E aqui mais uma dica de pronúncia Porque é diferente Les cheveux Os cabelos De les cheveux Os cavalos Les cheveux Les cheveux Les cheveux 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 Ré bien Bom E como que eu falo Se a pessoa tem cabelo liso Les cheveux lisses Agora se o cabelo da pessoa É realmente escorrido De tão liso Les cheveux Ré bien E se a pessoa Tem cabelo ondulado Les cheveux Buclés Les cheveux Buclés Tanto para ondulado Quanto para cacheado Pour terminer Nous allons parler Du corps Agora para terminar A gente vai falar do corpo Como que eu falo Quando uma pessoa é alta Ou baixa Para dizer que eu sou alta Eu vou falar Je suis grande Je suis grande E se for o contrário Je suis petite Se for no masculino Je suis grande Je suis petite E se eu for médio Ou média Je suis de taille moyenne Je suis de taille moyenne Ou seja Eu sou de tamanho médio Então moyenne Sempre vai vir no feminino Je suis de taille moyenne Pour parler de la corpulence Je vais dire Je suis Mince Maigre Grosse Ou ronde Eu dei aqui Quatro opções Para vocês Manse E maigre Os dois em português A gente diria magra Só que maigre É realmente muito magra E manse É uma pessoa fina Elegante Se você for Mais redondinho Ou redondinha Je suis rond Je suis ronde Sem pronunciar o D No masculino Je suis rond Je suis ronde E finalmente Je suis gros Je suis grosse Je suis gros Je suis gros Também não falo O S No final de gros No masculino Très bien A gente usou todo esse vocabulário Para descrever especificamente Como é uma pessoa A sua opinião sobre ela Vai ser Il est beau Elle est belle Je suis beau Je suis belle Je la trouve belle Je le trouve beau Então agora eu tenho um desafio Para você Eu quero que você escreva Aqui embaixo Nos comentários Como tu és Coloque aqui Pelo menos Três caractéristiques suas Nos comentários En français Bien sûr E cette vidéo A été faite Especialmente Por Talita Nos homens Mon élève Salut Talita Est-ce que tu peux S'il te plaît Me donner Trois caractéristiques Physiques Que te décrivent Ici en bas Dans les commentaires Merci beaucoup E à la prochaine Ciao ciao Qu'est-ce que se passe Olala Je pense que c'est elle La dame de fer Olala Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Para receber absolutamente Tudo do EVEC ELIZAR E mergulhar de vez Na língua E na cultura francesa C'est parti? Allez, venez!